Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E hoje, meus amores, eu vou gravar o vídeo da nossa compra do mês, vou vlogar lá no mercado. Se Deus quiser, vou vlogar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, já deixa bastante like, comenta aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, tá bom? Então é isso, e vem comigo. Olha que lindo que tá o céu, gente. Gente, tomara que dê sol hoje. Choveu a noite inteirinha, a noite inteirinha. Aparentemente, parece que vai dar sol. Ó, a Gabi e o Adriano vão junto. Vamos levar o botijão. Pantíssima. Hoje não fez a cabeça dele. Ó, a Gabi. O Adriano vai ir pro Jogo de Brasília. Ele tá concentrado, olha lá, concentrado, gente. Engraçado. O dedo não precisa. Já chegamos aqui no mercado. Ó, o Adriano. Vou pegar um desse aqui, ó. Pra Gabi. Pra Gabi. Pra Fernanda, tá? Ali, ó. 7,89. Bota ali no carrinho pra mim, faz um favor. E eu vou pegar... É. Eu vou pegar... Uma Bali pra mim. Ah, vou pegar só uma. Vou pegar uma dessa aqui, ó. Essa é tropical, eu vou. Por quê? Porque minha mão tá cuidando. Ah. Eu vou pegar essa. Será que cocô açaí é ruim? Deve ser... Ah, não deve ser bom não, né? Vou pegar um de morango e pêssego, então. É com a promoção. Por 5,39. Bota lá. Essa e morango e pêssego. Eu gostei, 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 gostei. Ô, filho. Acho que tu vai aproveitar e cortar o cabelinho hoje junto com o tio e com o pai. O Adriano, vai cortar o cabelo. Já com a Adriana tá precisando, ó lá. Urgente. Vou pegar, gente, para testar um suco de uva. De uva. Ai, gente. De maçã. Tá R$3,95. Esse aqui, ó. Da Panizon. Vou pegar esse suquinho aqui pra Alice, ó. Da Bali. Tô aqui pegando suco. Peguei de... Cadê, gente? Laranja docinha. Só sei que tá R$1,15. E vou pegar da Trink também, tá? R$0,79. Aí tem vários sabores aqui. Lau. Dois de sacerdão? Não, esse aqui. Não, esse é R$14,95. E esse aí é arroz branco? Não. Esse arroz aqui é o normal. E aquele ali é o arroz branco. E arroz branco, se você não souber fazer, fica papa, literalmente. Tá lá pra luz aqui, ó. Não gosto de arroz branco, não. Tô boa aí, pô. Eu vou pegar feijão, tá R$7,89. Vou pegar esse aqui da Reserva. Vamos no açúcar. Tá na promoção por R$14,90 desse aqui, gente. Doce e sugar, ó. Aí tem vários, né? Caravela, Alto Alegre. Mas o mais barato é esse aqui. A gente sempre vai no mais barato. Pode pegar. Vamos pegar polentinha. Tá R$2,69. Ó, tá assim, ó. Vou pegar a tradicional? Pode ser. É, né? Tradicional. É porque tem só a picante. Pode ser a tradicional. Pode ser a tradicional, porque tem bastante, não é? É? Ah, então tá. Vamos pegar pipoquinha. Tá R$2,99 da Yoki. Esse é bom. Hum? Páprica, picante. É operada, né? É. É. E vou comentar ativamente no bafete, né? A Alicia gosta, né? Primeiro, amarelo. Dois verdes, um. Não, quero de coco. Quero transparente. E o verdinho lá. Pode ser três, tá aí. Dois de coco. Transparente. E o verdinho. E esses? É. Não, o clarinho. Isso. Ó. Estamos aqui no sul de limpeza. E eu peguei um verde. Daquele verdinho, ó. Tá R$3,99 na promoção. A Gabi já tá olhando os preços pra quando ela casar. Não é pra mãe? Não consigo andar? Ah. Estou aqui pegando chinelo, ó. Vou pegar esse aqui pra mim, ó. Na corzinha salmão, tá? R$13,50. Esse Gabi você fez. Não é o meu tamanho. Que lindo, Gabi. A Gabi usa R$37,00, eu acho. Claro, mas não é esse aqui mesmo. Casal, logo. Ó, amorzinho. Vou pegar esse aqui, ó. Pode ser? Bota lá. Deixa eu cortar o cabelo. R$13,50. Nem tá caro. Aqui é barato chinelo no comprão, ó. Tem uma variedade imensa de chinelo, ó, gente. Meu Deus do céu. Toalhas. Olha, tá na promoção as toalhas. Nunca vi um negócio tão caro. Se é toalha de banho. Uma toalha de banho. R$22,90. Mas é bonita. Hã? Um bonitinho. Que linda, ó, Gabi. Toalhinha de rosto. Que linda, cara. Essa cor aqui é legal, ó. Que? Pra eu ver, né? Quando de loção, é um treco caro, né? Tá. Vamos pegar aqui. Vou pegar saquinho plástico. Tá na promoção. Por R$5,99. Ó, tá na promoção. Tum. Vamos pegar papel toalha. Tá três... Não. R$4,15, tá? Tá R$4,15, né? Eu sempre vou no preço de atacado. Né, B? Não. Amor da minha vida. Hum. Esse... Tá aqui pegando o desodorante. Vamos levar um R$4,15. Esse de R$14,00? Não. Só que esse aqui, ó, da Axine, é boa? É minúsculo, amor. Esse Axine é bonzé. Não. 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 Um spice. Não. Pega a Rexona. Esse aqui. Ok, ó. Esse aqui. Esse aqui. Um spice. Obrigador. Então, deixa lá que não vai pegar outras mulheres. Pega esse aqui que eu tô mandando. Matador. Não. Aqui, ó. Hum, venenoso. Tô mandando esse aqui. Pega esse. Lenha. Três? Pode ser? Vou pegar três... Ô, Gabi, cheira esse sabonete aqui pra ver que boa. A gente pega um lenha. Eu gosto da palmolíde. Ah, que eu uso, tá? Tem líquida. Claro. É que eu uso líquida. Não, a minha é só... É muito cheirosa. É que eu uso líquida. Vou botar aqui, tá, amor? Hum, eu uso líquida desse aqui. É boa? É boa. Vou pegar absorvente. Tá R$9,60, gente. Não quer sair. Olha lá, galerinha. Olha lá. Vou pegar esse produtinho aqui, gente, que eu não fiz mais sem. Tá R$8,25, ó. Ele é pra tecidos, pisos e palitos. Ele é muito bom. Onde é que eu boto os produtos de limpeza, amor? Aqui? Eu vou pegar também um desse aqui, que eu gosto. Tá R$4,60. IP de eucalipto. Vou pegar um desse aqui também, ó. A gente usa esses produtos só no banheiro. Tá R$6,59. Amor, vamos pegar esse aqui pra testar, ó. Só pra usar no vaso, sabe? Talvez é bom. Vou pegar a minha aqui, boazinha. Tá R$4,59, ó. Vou pegar o Downing, que tá na promoção. Amor, eu vou pegar o Downing, que tá na promoção, ó. Tá R$25,00. E eu vou pegar esse aqui pras crianças. R$17,05. Acho que botar ela no carrinho pequeno é melhor, eu acho. Vou pegar esse sabão líquido aqui, ó, gente. Tá R$25,69. Olha o tanto que vem. 3 litros de coque baunilha. Deve ser bem cheiroso pra lavar roupa. Já vai ser aqui. Vamos pegar o temperinho. Ah, amor, olha que legal. Hoje tem... Esse é bom, né? Levar esse. Só que tá sem preço. Não é seu preço não, amor. Vou pegar ovo de feijão. Um de legumes. Isso é diferente? Tá, tá. Quanto que dá isso aqui? Esse aí tá R$5,89. Vou pegar o temperinho. Vamos pegar ovo de codorna. Tá R$1,99. Milho pegar da predilecta ou da Bonari? Nada barato. É o mesmo preço. Pega da Bonari mesmo. Pode ser da Bonari. Dois, né? Esse aqui tava cinco e pouco. Eu acho que é só um. Olha na listinha, mas eu acho que é só um. Isso vai rapidinho. Vamos pegar o óleo. Tá R$5,69 o litro do óleo. Até que tá barato, né, gente? Isso aqui é da Lerb, né? Mas tá bom. Estamos nas maionese. Vamos pegar a Helma's. Duas Helma's, velho. Duas Helma's e o Lucas pegou a Rens, que tá R$9,99. Hoje meu xodózinho. Hã? Meu xodózinho hoje tava barato. Ai, o Bernardo tá xarope aqui. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa. A Gabi tá com preguiça, ó. E aí, o estoque de maionese. Ó, mostra pro pessoal. Isso aqui é o estoque de maionese do mais toque do mundo. Mas é porque a gente não come margarina, né, amor? Nós somos fitness. É. O Bernardo já quer atacar as caixas de chocolate. Ah, ele pediu. Então vai lá buscar. Aqui, aqui. Onde? Onde? Oito e trinta e cinco. Onde? Sardinha. Não, não. Adriana, vai lá buscar cinco sardinhas, eu acho que é. Oito e trinta e cinco. Oito e trinta e cinco, a barra? Tá. Então vamos pegar aqui, ó. Barra de chocolate. Pegamos uma dessa só. Tu vai pegar qual pra Timber? É. Cuidado do Bernardo lá, amor. Você não sabe qual você vai pegar? Eles vão lá pegar a sardinha pro nono, que eles esqueceram. Tem que ficar de olho no Bernardo, gente. É, mas isso é que normalmente... Não, amor, é pequenininha por oito e pouca sair, não compensa. Olha o Lucas, teu filho. Pegou um queijo ralado. O Lucas pegou dessa barra aqui, gente, de R$3,89, ó. Agora a gente vai... Olha, cada besteirinha gostosa, gente. Esse chocolate deve ser bom, né? Estilcadinho. Olha que legal. Coelhinho, gente. Misericórdia. R$8,00 isso aqui. Jesus. R$9,35. Pegar macarrão. Tô R$3,69. E vou pegar um desse, eu acho. Pegar o nosso carrinho. Tá aqui. Vou pegar miojinho. Vou pegar... Três miojos. Ó, amor, eu peguei três miojos, tá? E eu vou pegar um miojo desse aqui, que eu gosto. Deixa eu ver do que que tem. Galinha caipira. Cipira. Queijos cheddar. Vou pegar um de queijo cheddar. R$4,39. Ó, peguei um de queijo cheddar, tá? De que? É. Leva um vermelho e leva um amarelo. Use R$0,99. Aonde que tem amarelo? Esse aí é pequenininho, amor. Não compensa. Esse aqui é grandão. Pegar vatata palha aqui. Ó, tá? R$3,79. Ela é fina. Essa aqui é da Fina. Não, não é ali. Obrigado. Essa aqui vai com a lona da... Doze. Mais doze. Obrigado. 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 Eu vou levar um vermelho. Você pode ser apresentado um vermelho. Cairo. E aí. O que você acha? Meu Deus, o levadão é? Eu vou levar três e eu. Cartões... Cartões não vale? Não. Tá. Abisconci. Joagem. Qualtão? Esse aqui é só um pouquinho Olha Quantos? Você gosta de sete? Não? Certo, aproveita R$8,00 Essa é da Marilão Certo Essa é ser uma coisa Olha! Nossa, nossa Show on a suffixão Não dá para no bros Até naetta Olha quantos fatos aqui. 30. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 25. 45, né? Opa, mimi. Gente, vamos pegar essas bolinhas que a Alicia gosta. Vamos comer com iogurte. Tá 5,49. Ó, pessoal, vamos pegar esse pêssego em calda aqui pra Luiza. E tá 11,15. Ó, a gente vai pegar creme de leite. Tá 2,29 na promoção. Vamos pegar café. Tá caboclo? 11,89. Tá bem barato. Ó, vamos pegar aqui esse cereal que o Bernardo gosta. Ainda passa tempo. E tá 16,75. Aí, pessoal, vamos pegar esse chocolate. O modelo tá segurando aí. Tá 9 reais. Vamos pegar esse nosso pãozinho. 16,99. E o Bernardo aqui bravinho, ó. Ó que carinha bravo, gente. Tá com o cara feio, ó. É, isso aí. Ó aí, ó. Não tem comida. Ah, tá com fome, né? Mamam. Aí, ó. Pegamos essas rosquinhas. As crianças gostam bastante. E tá 11,15 cada um. Ó, nós já pegamos maçã. Tá 7,99. Tá bem bonita. Tá na promoção. Botei o Bernardo no carrinho. Vamos ver aqui. Pode ser. Ó o pêssego. Caramba. Que tamanho. É pêssego importado, não é bom. Acho que não. Não sei. Tamanho do pêssego. Vou pegar um abacaxi. 8,99 o abacaxi, ó. Onde que eu boto o abacaxi? Eu vou levantar. Tem que pegar outro carrinho, né? Você tá comendo batatinha palha, guri? Ahn? O que é hoje? O Lucas tá pegando batatinha. Tá 2,99. Tá bem barato. Hoje o hortifruti aqui no mercado, gente. Ó, o tomate 5,99. O alho tá 16,28. O Bernardo continua comendo a batatinha dele. Né? Estiloso. Tá bom. Vamos pegar a cenoura. Tá 5,99. E o tomate também tá 5,89. Também a gente vai pegar. Ó, tá bem top. Hortifruti hoje, gente. O Bernardo tá aqui atacando as abóboras, tadinha. O Lucas vai pegar a cebola, ó. Tá 4,49. O bom que a Gabi e o Adriano vieram junto pra ajudar a fazer a compra. Não, não, senão a gente demora um ano. Meu Deus. Pegando o tomatinho. 5,89. Vamos pegar o repolho também. Tá 2,89. Pegar o repolho, né, amor? Tá bom. Pegar o repolho. Eu sei que vai fazer o repolho. Aham. Estamos indo pegar alho. Vamos ver aqui. Ó, amor. Tem que ser assim, amor, ó. É, mas é muito quente. Tem que ser uma alhinha. Não, assim, mas não líquido igual a gente comprou. Tem que ser assim, é melhor. Mas não tem um pote grande. Esse aqui foi o que tu comprou, ó. Pura água, amor. Não dá. Quanto tá nesse aqui? Você não leva uns dois desse? Tá seis e pouco, ó. Ah, aqui, ó. Tá sete. Tá, leva dois desse, então. É, esse aqui, mas ele é purinho. É, pode ser. Não dá pra deixar o Bernardo aqui sozinho. Tá. Fizemos pepino. Tá 2,99 o pepino. O Bernardo tá bravo aqui, gente. Mesa de cofre. O mercado tá começando a ficar cheio, ó. Cheio, né, Bernardo? Mas eu vou levar uma bandeja, que eu gosto pra fazer suco. Vou levar uma bandejinha de morango. Tá 8. Não tem que levar dessa uva em mim? Não tem outra? Leva dessa mesmo. Tá 1,79. Um, umas duas. É, umas duas, tá bom. Pode ser. Vou pegar uma uva verde. Não, vou levar essa verde aqui. Tá sem semente. Tá 1,79. Deixa isso aí. Tá. Pegou? Uhum. O Lucas tá vindo. Vamos pegar o maracujá. Tá 10,99. Eu gosto, gente, pra congelar, pra fazer suco. É muito bom. Isso. Ovo, sim. Vou pegar essa da ovos áurea ali mesmo. Pega a banana aqui primeiro. Tá 5,89 a banana. Vou pegar o ovo. 5,89. 15, é. Aham. Vou pegar o ovinho. O nosso carrinho. Vou pegar... E ganha 15% de desconto. Pega aqui que eu vou pegar duas. Você leva duas uma idade. Pera aí. Daí não sei quantas crianças. Vai 5,9, não? Então. Então, lá vai esse aí, né? E é gostoso. Vou pegar o suquinho das crianças também. Ó, o chambinho tá na promoção. 4,99. Eles gostam disso aqui, gente. Vou levar três, porque agora não é só a Alicia, né? Levar três, né, amor? Porque agora não é só a Alicia e o Bernardo também, né? Se ele gosta que eu leva um canadinho. Não, não. Vou levar esse aqui. Vou levar esse aqui. É melhor. Tá. E o suquinho de cada cor. Pra eles. Tá. 5,85. Peguei margarina aqui da Delícia. A gente tá 12 reais. Vamos indo? É porque a gente já é acostumado, né? Esse aqui, quanto que é? É meu corte, não é meu? Esse aqui, 5 reais cada um. 5. É. Vamos pegar queijo. Tá 12,99. Vamos pegar batatinha. Ó, paga 20 reais no cartão Poc. Essa aqui, da Chique. Tá bom? Tá bom. Vou pegar um só. Não, leva dois. Tu gosta? Pegamos carne, ó. 65,43. Tudo isso aqui de carne, gente. Vamos pegar dois desse, amor? Dois desse e uma carninha moída só. Vamos levar, tá? Dois desse e uma carninha moída de frango. Tá na promoção. 6,99. Então, vamos levar. Estou aqui nos cactos, gente, que eu quero pegar um cactos pra minha nona. Eu queria pegar uns diferentes. Esse aqui é diferente, mas tá feio. Deixa eu ver um que ela não tem. Deixa eu ver. Ah, esse aqui ela não tem, ó. Pelo menos eu não vi. Esse aqui... Eu vou levar esse... Qual mais que ela não tem? Ai, gente. Eu acho que ela tem quase todos. Acho que ela não tem quase todos. Olha, acho que ela tem... Olha que lindo esse aqui. Pena que tá quebrado. Eu tô obrigada agora, eu tô com a mulher. Fazer. Aham. Ó, esse aqui é diferentão, ó. Vou levar esse e segura aqui. E aí eu tinha pensado em... Em levar esse aqui, ó. Ele tá quebradinho, mas ele é diferente, ó. Pra ela. Esses dois. Vou levar pra noninha de presente. Isso. Terminamos a compra, né, filho? Tive que trocar a roupa do Bernardo, gente. Tipo, não, tu não vai descer. Porque ele derrubou todo o suco na roupa dele. Mas olha. E ainda fica bravo, ó. Ó, tô ali guardando a compra. Tentando fazer lugar, né? A gente quer duas compras. O Bernardo quer descer aqui ao B, não? Estamos aqui no Gula Maninha. Vamos levar duas? Duas. Duas, né? Já pegou duas? Não, já. Vamos pegar duas. Esse batavinha é bom. Quanto que é? Quanto que é? Dois por nove. Não, deixa, né? De bolinha lá. Vamos levar de bolinha pra ela ou não? Não, não. É quatro por... Quatro por dez, nove. É, leva quatro. E morango? Vamos pegar o da Eled. É morango e coco. A gente quer. É três por onze, nove. Dez, nove, seis. Vamos pegar aí o buxo. Esse é quanto? Dez, nove, nove? Não. Esse é o da Batava é mais gostoso. É, é gostoso. Eu gosto daquele potão, mas só tem de morango. Eu vou levar um daquele de morango ali, ó. Da Uni Baby. Gente, vai tirar. Pode pegar ali se você gosta também. Um real cada um. Ó. Chocal. Ó. Doce de leite com chocolate. Esse aqui eu gosto. É muito bom. Vou levar esse. Ou só duas? É bom, né? Dá três por dez, sai. Desse aqui, desse chocolatinho, ó. Bom, vou encerrar o vídeo do vlog da nossa compra do mês. E já deixa aqui embaixo quanto vocês acham que a gente gastou esse mês. Tá bom? Pra ver se alguém vai acertar ou chegar perto do valor que a gente gastou esse mês. O mercado era muito bom. Os preços estavam bons. Pelo menos a gente achou, né? E é isso. Fiquem aí que logo vem a continuação desse vídeo, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.